Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando algumas coisas que eu comprei na internet e aqui no centro, hoje, vamos lá. Foi na Amazon, no Shopee, se eu não me engano, ia no americano, se eu não me engano, se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo pra vocês, tá? Vou começar por essa mamadeira, que eu só guardei a caixinha, a mamadeira tá por aí, que é da Philips Avent, é a Anticolic, e é do macaquinho. Esse daqui eu comprei na Shopee, eu paguei R$34, R$35, levou uma semana pra ver. E é original, eu tava com medo de não ser pelo preço e tudo mais, e ela é aquela maior zona, sabe? Deixa eu ver, é 260ml. E, deixa eu ver, e aqui dentro vem um manualzinho, né? E ela dá pra encaixar naquele extrator de leite. Então, eu gostei muito, foi que eu comprei lá na Shopee. Na Amazon, eu aproveitei, a promoção tava R$17, esse pacote da Mami Poco, dia e noite, toalhas umedecidas. Que vem em 4 pacotes, com 50 unidades, e vem em 2 dias, gente, a Amazon é muito rápido, o Fet Grace. Eu comprei só um, porque tem bastante lenço aqui em casa, né? E aí eu vi a promoção, acabei comprando. Deixa eu ver o que mais. Comprei um canguru lá na Shopee. Paguei, acho que R$30, R$35, alguma coisa assim. Azul, eu já coloquei ele aqui na caixa e embalei, porque não vou conseguir usar mais. Ele é até 9kg. E aí, quando eu comprei, eu joguei, né, acima de 6 meses, e apareceu os modelos e tudo mais. E eu não acabei me atentando aos quilos, né? E o Afonso já tá, acho que, com quase 9kg, ou um pouquinho mais. E aí, acaba doendo muito as costas e ele fica muito pra baixo. Daí, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou colocar pra vender, ou se eu vou dar pra alguém, não sei ainda. Mas eu já coloquei ele aqui na caixa. Se vocês quiserem que eu mostre, né, como que ele funciona, até mais, porque se vocês estão com dúvida e tá tudo mais lá do vendedor, aí eu posso gravar um vídeo, mas ele já tá empacotadinho aqui. Ele é aquele que tem 3 posições, né, dá pra você levar o bebê de frente, de costas e nas suas costas. E é na cor azul. Mas eu gostei muito também. Outra coisa que eu comprei na Shopee, eu achei muito bonitinho, foi esse bonezinho de 0 a 9 meses, 12 meses, não lembro. Acho que foi... Acho que é isso. Ele foi 8 reais, se eu não me engano. Lá na Shopee também. Levou uma semana pra chegar. Outra coisa que eu comprei na Shopee, que foi naquele oferta relâmpago, foi esse pacote de lenços da Huggies. 48 toalhas por 3 reais. Vocês acreditam que foi 3 reais isso daqui? Foi esse momento. Só que é ruim que essas ofertas da hora, né, ofertas relâmpago no homem, eles são limitados, né, então era só uma unidade, eu tava pegando um pacote só. Mas se pudesse pegar mais, eu teria pego muito mais. Ah, e as coisinhas que eu comprei hoje lá na cidade, na Americana, são esse panetone trufado da Casa Suíça, de chocolate meio amargo, grandão. Tava na promoção também, acho que tava 21 reais. Eu não sei o preço normal, né, daí eu vi promoção lá, falei, opa, vou levar. Aí eu comprei dois presentinhos pro meu colega de trabalho, da Cacau Show. E na Americana ainda, eu comprei esse sabonete líquido pra banheiro, tava na oferta, que é o São Refis, né, tava 15 reais, se eu não me engano, esses dois frascos, de 550k. E tem uma lojinha aqui, não é chinesa, sabe, se chama Patricinha, que é de 4 reais, eu acabei comprando algumas coisas, dei uma olhada. Comprei esse descascador de legumes aqui, que eu tava precisando, e que eu acho super fácil e prático, na casa da minha mãe tem, e eu adoro usar. Comprei esse pincelzinho aqui, de silicone, tudo 4 reais, essas coisinhas. Acho que esse daqui era mais barato, era 2 por 4, só que aí eu acabei pegando só uma. E aí ficou uma água micelar. Peguei também. Gente, eu toquei 4 reais, eu não sei, nem, não tenho noção, né, não compro muita coisa de maquiagem, mas eu comprei essa base líquida, mate HD, e foi 4 reais. E aí, esse daqui, tava, é, dois produtos dessa marca, que tava, by Gardim, por 4 reais. Daí eu peguei um corretivo e um corretivo. E por último, uma máscara de cílios, 4 reais também, tava escrito lá, mega volume, Queen Fashion. Não sei se vai dar um mega volume, mas vamos ver, né, faz tempo que eu não compro essas coisinhas e eu vou testar. Espero que vocês gostem do vídeo, tava vendo se tá faltando alguma coisa, mas eu acho que não. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, deixa nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. E até o próximo, tchau, tchau!